Queria evidenciar aquilo que se passou hoje nas votações no Parlamento e durante o debate da manhã, em que foram reprovadas duas propostas, dois projetos de lei do Partido Social Democrata que eu reputo da maior importância e que tem a ver com o seguinte, que a Comissão de Transparência do Parlamento, que é aquela que afere e determina se os deputados estão incompatíveis ou se têm algum impedimento, fosse aberta a cidadãos independentes, para que os deputados não sejam juízes em causa própria, para que não sejam outro deputado, normalmente até do meu próprio partido, que vai dizer se eu tenho alguma incompatibilidade ou se eu tenho algum impedimento. E, portanto, nós entendíamos que esta Comissão devia ser composta maioritariamente por personalidades de fora, embora escolhidas naturalmente pelo Parlamento. O Parlamento recusou liminarmente isto e, portanto, a Comissão fica tal como está e quando se vir um relatório a determinar se alguém está compatível ou incompatível, foi um deputado que o fez sobre outro deputado, muitas das vezes sobre o mesmo partido. A outra transformação é idêntica a esta, àquilo que pretendíamos, que era que as Comissões de Inquérito Parlamentar, que visam aferir a responsabilidade política, mas de um ponto de vista despartidarizado, nós todos sabemos que as Comissões Parlamentares de Inquérito têm tendência a funcionar de forma partidarizada. Ora seja, se quem está em causa é um ministro do Partido Socialista, tendo o Partido Socialista a defender o ministro, tendem os outros a atacar. Se está em causa um ministro do Partido Social Democrata, tendem todos a atacar e o Partido Social Democrata a defendê-lo, sem uma grande preocupação da busca da verdade política, mais que a preocupação de defender o seu próprio partido. Aquilo que nós pretendíamos era introduzir a obrigatoriedade de, nessas Comissões Parlamentares de Inquérito, haver a presença de personalidades independentes, que não decidiam, não votavam, porque não são deputados, isso é evidente, mas participavam nos trabalhos, faziam propostas e inquiriam as pessoas ouvidas. Isto determinaria uma maior isenção destas Comissões de Inquérito e uma valorização e credibilização destas Comissões de Inquérito. Foi também rejeitado. Sendo que, atualmente, isso é possível, mas não é obrigatório. Eu próprio já fiz parte de Comissões de Inquérito, tinham pessoas de fora. Fiz parte de uma Comissão de Inquérito da Camarato, por exemplo, onde estavam lá os representantes das vítimas. Por exemplo, o atual Presidente da República era membro, nessa altura, em representação de uma família. E foi uma Comissão, naturalmente, muito mais produtiva, porque não se está ali com a Partido Arite, está-se ali na verdadeira busca da verdade e da avaliação política. Acho que era absolutamente determinante. Abrir a Assembleia da República, naturalmente com moderação. Nós estamos no quadro da democracia representativa, não estamos no quadro de uma democracia popular, mas na democracia representativa há dois aspectos fundamentais. As Comissões de Inquérito e a Comissão de Transparência. Foi também reprovado e com grandes críticas. Isto mostra que o Parlamento mantém-se fechado sobre si próprio e tem medo de uma coisa, tem medo do povo. Não quer que aqui haja qualquer outra espécie de participação. Ninguém está a dizer que vão participar no plenário ou nos trabalhos parlamentares normais. É neste quadro. E portanto, eu acho que hoje, na minha ótica, a derrota não foi dos projetos de lei do PSD, foi acima de tudo uma abertura maior do Parlamento e de uma maior credibilização do Parlamento. Não, manifestamente não consegui convencer o PS, nem consegui convencer outros, não todos. As votações foram mais ou menos cruzadas, eu agora não sei de cabeça, mas os partidos mais ou menos fundamentais votaram contra e não querem ouvir nem falar disso. Nós ouvimos, por exemplo, o deputado do PS que defendeu a posição do PS contra a nossa, é o deputado, precisamente, que preside a Comissão de Transparência e de Ética e na nossa proposta, o Presidente dessa nova Comissão, que se chamaria Conselho, seria uma personalidade da sociedade a escolher pela Assembleia da República. Alguém, enfim, imagina um antigo Presidente da Assembleia da República, enfim, uma personalidade que viesse a ser encontrada. E, portanto, estava até, de certa forma, a ser também ele próprio juiz em causa própria, porque estava a defender o lugar que ele neste momento tem. E, portanto, quando a lógica subjacente ao funcionamento do Parlamento é isto, não querem fazer reforma nenhuma, querem apenas fazer algumas coisas para que tudo possa continuar na mesma. Isso é totalmente contra a minha maneira de ser e o meu feitio. Fazer pequenas alterações para parecer que se faz e tudo fica na mesma, comigo não contam de certeza. Comigo, contam para fazer transformações reais e fundamentais. Com moderação, com certeza, ninguém quer uma revolução. Mas alterações profundas. Não querem. É, obviamente, é, obviamente, sim, 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 são eleitos há muitos anos. Olha, a primeira vez já fui eleito há vinte e tal anos. Sim, 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 ouça, eu ando aqui há muitos anos e sei como é que é. Aliás, o deputado que fez a principal, que fez as principais queixas e críticas e contra o nosso diploma, é um deputado que é deputado desde os anos 80, está cá há 30 anos e, portanto, quer dizer, já faz parte da mobília. Portanto, a abertura para qualquer coisa não é nenhuma. E, portanto, qual é o argumento? Não havendo outro argumento, é populismo. Portanto, populismo é eu dizer, na Comissão da Transparência, que afer, se os deputados têm alguma incompatibilidade ou algum impedimento, ter a participação de pessoas de fora, isto é populismo. Portanto, eles sabem o que é populismo, eu não vou aqui dizer que eles não sabem o que é. Não têm mais nada para dizer, dizem isso. Sim. 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 Não, não é fechar a porta. Tu tens sensatez e tu tens equilíbrio. Antigamente, recolher 5 mil assinaturas numa petição era um trabalho imenso, tinha que pôr umas banquinhas na rua e pôr as pessoas a assinar. Hoje em dia, com a internet, consegue 5 mil assinaturas com maior das facilidades. Portanto, se conseguir 5 mil assinaturas, tem o debate no Parlamento em sede da Comissão. Para querer ter a nobreza de debate em plenário, tem 15 mil assinaturas. E, mesmo assim, se calhar vai ter muitas mais do que a que tinha no passado, dado o avanço tecnológico que a sociedade teve. Portanto, tudo tem de ter equilíbrio e tudo tem de ter sensatez. E nessa matéria... Bom, então, quer uma coisa melhor? Eu baixava de 5 mil para mil e não fazíamos outra coisa aqui no plenário que não fosse discutir petições das pessoas. Portanto, 5 mil assinaturas, que é pouco, garante o debate na Assembleia da República em sede de comissão. 15 mil assinaturas obriga a vir ao plenário, sendo que hoje, 15 mil assinaturas com internet é relativamente fácil de conseguir. Sim. Não. Eu quero defender a credibilidade do Parlamento. E perante os portugueses, o que é que acha que defende mais a credibilidade do Parlamento? Eu estou incompatível ou não? Eu sou deputado. Tenho um impedimento ou não? Eu prefiro que o relatório seja feito por alguém de fora da Assembleia e que nem sequer tenha a ver com o PSD e com o meu grupo parlamentar, do que um colega meu a dizer isso. Porque a credibilidade é completamente diferente. E isto não quer dizer que um colega meu não seja credível e não seja sério. Mas perante a opinião pública, o que é que acha? Que se deve ser juiz em causa própria? É isto. Hã? Mas quer dizer... Uns são, outros não são. Não, mas não coloco nesse patamar que não está a colocar nesse patamar. Não é? A sua família também se calhar é credível. E não é a sua família que se amanhã houver um problema vai julgar. Vai ser um juiz isento. Portanto, nós temos naturalmente de fugir a essa questão de juízo em causa própria. Portanto, serem os deputados a julgar a si próprios. Se eles próprios estão incompatíveis ou têm algum impedimento, é muito menos salutar e muito menos credível que sendo a participação de fora. E eu não estava a excluir a participação dos deputados. Apenas na nossa proposta se dava maioria àqueles que não são deputados e mesmo assim escolhidos por deputados. E no fim o relatório tem de ser votado no plenário só pelos deputados. Agora, é completamente diferente perante a opinião pública ser de uma maneira ou ser de outra. E aquilo que acontece é que aqui neste sítio onde nós estamos, nestes corredores, onde andam só as pessoas ligadas e fechadas na política, têm dificuldade em entender o que eu estou a dizer. Mas se sairmos depois da porta para fora e formos lá fora, as pessoas de certeza que estão a perceber perfeitamente aquilo que eu estou a dizer. Nós temos é de arejar um bocado estes corredores porque estão demasiado fechados. Diga. Vejo naturalmente com alguma gravidade. Já não estava a questão do Reino Unido para agora ser alargado a outros países. Isto tem a ver com os números que têm vindo a sair e tem a ver também, de certa forma, com alguma, digamos, não conseguimos, em termos de comunicação, primeiro não conseguimos mostrar que Portugal não é um país de risco como todos os outros estão a dizer, ou de tanto risco como todos os outros a dizer, e depois que o problema da epidemia em Portugal, estando no território todo, está muito concentrada aqui na região de Lisboa e Valdotejo. E, portanto, se nós conseguíssemos explicar isso, por exemplo, que o Algarve não tem os mesmos problemas que agora tem aqui esta região, talvez nós conseguíssemos que as restrições fossem diferentes, portanto, naturalmente, que vejo... Hã? Bom, o que está a falhar seguramente é no Governo, não é no outro lado, neste aspecto, neste aspecto, digamos assim, porque agora estamos só no domínio da comunicação e da ligação com os outros países. E está a falhar, em minha opinião, no quadro do Governo, muito a diplomacia portuguesa. Isto parece-me evidente e isto é grave, particularmente, como me referi, para a região do Algarve. E estamos, naturalmente, preocupados com isso. Eu já estou preocupado com isso. A Madeira é um problema, mas está a conseguir, enfim, agora sempre tem voos e vamos lá ver. Agora o Algarve é uma situação complicada. Eu já expliquei isso, já tive a oportunidade, tenho uma entrevista minha que ainda ninguém tinha falado sobre isso, perguntaram-me e eu dei a minha opinião. Eu acho que as reuniões do Infarmed não precisam de ser tão frequentes e precisam, acima de ser mais objetivas e, eventualmente, até mais curtas. Mais objetivas e mais curtas. E aí aumentaria, naturalmente, a utilidade. As primeiras, como eu tive já a oportunidade de dizer, como ninguém percebia de epidemias e de pandemias, obviamente, que nas primeiras, todos, todos, como eu, que aprendemos muito. Depois, naturalmente, o modelo tinha de ser ou deveria ser ajustado. Agora, não é polémica onde eu me queira meter, por amor de Deus. E como vocês também vão acabar ou não? Ah, isso não sei, não me pergunte a mim, que eu não sei se elas vão acabar ou não. Eu dei uma opinião que, se calhar, também terá. O déficit de 2020? Bem, há alguma notícia mais recente agora? Bom, eu acho, e tivemos oportunidade de dizer no debate, acho que nem fui eu, foi um colega meu que disse no debate, que o déficit previsto para 2020 no orçamento suplementar muito dificilmente será cumprido e será seguramente maior por força do Estado em que a nossa economia e a nossa sociedade, do ponto de vista sanitário, se encontram. Mas isso agora é daqueles que é mais difícil de prever, dada a situação percolitante em que, neste momento, a economia portuguesa e europeia e mundial se encontram. Tá? Muito obrigado. Obrigado.